O que acontece? Senhor Ires, qual é o papel do Conselho nessa reunião aqui no batalhão da Polícia Militar em 3 de agosto? Parceria. Estamos aí para ter uma parceria, união, polícia militar, polícia civil, todas as polícias e a sociedade civil organizada. E nós, como representantes do Conselho, estamos representando a sociedade civil organizada. O senhor falou sobre projetos já em elaboração no Conselho também, no Instituto que o senhor representa, também no Sindicato de Trabalhadores no Comércio, voltados para a educação. Surgiu algum novo projeto aqui hoje na reunião ou é algo ainda preliminar? Já está surgindo um novo projeto aí que iremos fazer parte.